Olá pessoal, esse aplicativo é muito bom, vocês estão com o instalar nosso aplicativo que você pode fazer letras super topziras e mostrar bem trocados os nomes Olha como ficou, ficou muito top, olha como ficou Eu vou deixar o link na descrição que vocês estão lá no aplicativo, clica na primeira link na descrição e você pode ter que modificar essas letras, mas o problema é se você colocar aqui não vai aparecer a letra, se você assistir que vai ter um tipo, um rabão aqui e não vai aparecer, é, você pode fazer qualquer coisa não vai aparecer o nome que eu acabei de colocar aqui, então não pode fazer isso aqui pode fazer qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa e o link está na descrição, tá? Então instala o aplicativo e agora vamos para o vídeo Então, onde que você estava no meu lugar? Tá bem, fala uma coisa aí, pode frente Tá bom? Pim, papo Perdeu, volte Pode frente Porque você estava usando aqui, eu amo de novo Amor, vou tomar rápido de novo Tá bom, pode frente, amor Pó, pipó, amo de novo Tchau Música 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 Música